O evento estará acontecendo aqui na província de Cuma. Os Novos Salenhos é uma iniciativa do consulado, começou com o senhor ministro Marco Farani e desde então a gente vem produzindo junto ao consulado. Por favor, gostaria que você falasse alguma coisa para a nossa comunidade. Obrigada, Johnny. Olha, da parte do consulado, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, porque para a gente é um dia muito especial aqui. Porque ao longo do ano o consulado organiza vários eventos, a gente apoia várias atividades, mas o Festival Novos Talentos é para a gente uma das mais importantes de todo o calendário. E é uma das mais importantes justamente porque é uma das que tem mais participação da comunidade. Então, assim, tanto em quantidade de pessoas participando, como em intensidade também, porque participam pessoas como candidatos do concurso do país inteiro. Tem muitas pessoas que vêm aqui se apresentar para a gente trazer essas performances, mostrando como tem gente talentosa aqui, né? E muitas pessoas que vêm assistir também, as pessoas que participam treinam muito, se dedicam muito antes, né? O pessoal que vem assistir torce para os candidatos. Então, é muito gratificante para a gente, porque o que a gente quer é isso. A gente faz esses eventos todos para conseguir alcançar a comunidade, para oferecer além dos documentos, né? Dos passaportes e dos vistos, a gente quer também contribuir para a vida das pessoas e vai ser um pouco mais leve, mais satisfatória, mais divertida, né? Então, pessoal, por favor, aproveitem. Obrigada pela presença. E eu queria muito agradecer ao Johnny, que é quem faz tudo isso acontecer, né? Eu e mais um batalhão de gente. Tem o Anderson lá em cima, tem o pessoal da vitrine que está aqui, o Marcinho, enfim, toda uma galera. Muito obrigado. Obrigada, uma salvação e palmas para a Luísa. Por favor, cuidado com a escada. Paulão, gentleman, por favor, vem cá, ajude essa moça bonita. Eu já vou pedir para os nossos jurados já ficarem aqui. Jesus, Paulão, para os nossos jurados ficarem aqui. Vem, que é o Cody, por favor, Cody, fique sentado aqui. Cadê o Davi? Está aí? Davi não está aí? Onde? Está tomando banho? Ah, está aí, por favor, sente aqui também. Cadê o Davi? Só falta... Davi, você veio com mochila, com uma... O que é isso, cara? Não pode deixar as coisas assim aí, não. Não, cara, vai guardar lá. Guarda lá, dá tempo. Enquanto isso aqui, eu vou chamar o pessoal da dança no ventre. É o pessoal da dança no ventre? É o pessoal da dança no ventre, por favor. Vem aqui, meninas. Cadê vocês? Venha, venha, venha. Pode subir, não? Ah, elas vão subir com a música. Ah, elas vão subir com a música.